As oliveiras se tornaram parte da paisagem do sul do Brasil. São 7 mil hectares plantados no Rio Grande do Sul. Um investimento inicial que gira em torno de 25 mil reais com a aquisição de mudas e tecnologia e que demora cerca de 8 anos para dar retorno. Mas como essas plantas são muito resistentes, cada pé pode produzir frutos por várias gerações. Na Europa se sabe que elas produzem há 500, 600, até 800 anos. Tem plantas com 800 anos produzindo ainda na região da Espanha e na Europa. Na fazenda que Fábio administra, em Encruzilhada do Sul, a 180 quilômetros de Porto Alegre, a produção de 11 mil pés rendeu 32 toneladas este ano e deve mais que triplicar na próxima safra. O cultivo de oliveiras aqui no Rio Grande do Sul representa 70% de toda a área plantada no Brasil. A atividade ainda é considerada nova por aqui, viu? As primeiras mudas começaram a dar frutos há pouco mais de 10 anos. E olha só como é que está essa aqui para a próxima safra, carregada de frutos. É que o clima e o solo da região colaboram. As temperaturas, que durante boa parte do ano ficam abaixo dos 10 graus, também ajudam aí para uma colheita de qualidade. A gente percebe que ano após ano vem aumentando a área plantada de oliveiras na região. Isso reflete mão de obra, contratação de mão de obra, insumos, maquinário, combustível. O setor movimenta a economia de pequenas cidades gaúchas. Uma cadeia que começa no campo e chega às indústrias. Na safra 2020 e 2021, foram produzidos 202 mil litros de azeite de oliva no país. Apesar do Brasil ser o quarto maior consumidor deste tipo de azeite no mundo, o consumo anual pelos brasileiros é baixo e o país importa 98% do azeite consumido. Nesta outra propriedade, em Caçapava do Sul, no Pampa Gaúcho, são 85 mil pés de 60 variedades de olivas espalhados por 300 hectares, o equivalente a 420 campos de futebol. O azeite que é engarrafado na própria fazenda ganhou reconhecimento com prêmios internacionais. A gente vem aprendendo todo dia mais um pouco e conseguindo fazer um azeite de qualidade igual ou até melhor do que a gente tinha acesso anteriormente. Com a evolução do cultivo e reconhecimento do produto, o turismo também embarcou no sucesso do setor. No Rio Grande do Sul, são 16 olivais que já abriram as suas portas para o turismo. São pessoas que viajam em busca de experiências e sabores diferenciados. É o olivoturismo. Produtor desde 2015, Renato construiu uma charmosa pousada rural cercada por olivais. Acreditamos que tanto a olivicultura quanto o olivoturismo devem caminhar paralelamente. Isso já está provado por outros setores, como é o caso da cultura do vinho, onde o turismo também atrai e gera uma renda muito forte. É a certeza de novos dias para o setor.